Oscar Miller para a última hora online, aqui direto do 4º Simpósio Jurídico do Instituto Silva Neto em Brasília. Estou aqui ao lado do nosso querido Bispo, o Bispo Ronovalho, que é presidente das Conferenções de Pastores e da Igreja Sara Nossa Terra. Fala para a gente, meu querido Bispo, hoje aqui esse grande simpósio, o 4º Simpósio, o que você achou desse primeiro dia do Simpósio do Silva Neto? Maravilhoso, Silva Neto é um guerreiro, um homem cheio de amor, de visão, de paixão, por abençoar essa geração, os estudantes, para deixar uma marca de conhecimento e transformação, especialmente na área jurídica que ele milita. O dia hoje foi maravilhoso, já ouvimos aí o ministro André Mendonça duas vezes, a palavra dele agora no final, no jantar, maravilhoso, inclusive contando sua história de vida, que nem eu conhecia, história de vida linda, pessoal, né? E o simpósio segue amanhã e depois, e eu acho que a gente precisa trabalhar para que esse simpósio possa ter a grandeza que ele merece, porque aqui é uma verdadeira indústria de conhecimento, é um lugar onde se foge o conhecimento, onde se propaga conceitos, valores e princípios maravilhosos, não só do direito, do mundo jurídico, mas também de vida pessoal. Isso faz muita falta no nosso país. Silva Neto está de parabéns, a equipe, vocês estão de parabéns, e vamos seguir porque o Brasil merece todo esse carinho e esse apoio. Agora, conta para a gente, no nosso Última Hora, como é a primeira da Igreja Sara Nossa Terra, como é que começou a ideia da Igreja, que hoje tem quantas filiais tem da Igreja, tem quantas igrejas pelo Brasil inteiro? A Sara Nossa Terra começou como uma comunidade, praticamente na universidade. Eu fui professor universitário muitos anos, e a gente fazia evangelismo com os jovens, numa outra missão, e depois nós tivemos uma luz, um entendimento, que naquela época, nossos jovens todos tinham cabelo grande, moto, usavam maconha, aquela coisa de jovem que estava naquela vida livre, liberdade total, e de repente encontram Jesus, e aceitam Jesus, e precisam de um lugar. E eles não tinham a igreja que os recebia. As igrejas eram muito tradicionais, tanto pentecostal como tradicional. E não tinha esse linguajar moderno, essas músicas modernas, não tinha esse caráter de uma igreja contemporânea. Foi aí então que eu comecei com os meus primeiros discípulos, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, e começou no contexto da universidade, e começou em Goiânia. Dali cresceu a comunidade evangélica de Goiânia, que viemos para Brasília fazer os eventos, e daí tomou o Brasil, e até fora do Brasil. E virou um movimento mundial, movimento que renovou a igreja evangélica como um todo. Algo absolutamente inesperado, não programado, mas que aconteceu. É uma obra de Deus, que fez crescer a igreja, e hoje tem quantas igrejas pelo Brasil e pelo mundo? A nossa terra tem hoje exatamente 1.280 igrejas. Nós tínhamos até mais, mas a pandemia atrapalhou um pouco. Nós tivemos que fechar algumas, algumas não, várias, e estamos em todos os continentes. Temos na Europa, nos Estados Unidos, nas Américas, enfim, a terra tem em quase todos os países, pelo menos os países mais acessíveis, mais fáceis. E 1 milhão e 800 mil membros fazendo o trabalho. Que bacana, bispo. Obrigado pelo carinho, bispo. E essas redes sociais da igreja? Sim, sim. saranossaterra.com.br Eu, bispo Rodovalho, arroba bispo Rodovalho, Instagram, YouTube, temos vários vídeos. Enfim, a nossa vida está metida na rede social. E no Rio, atenção Rio, a Sara Brasil FM está no Rio. Olha... Uma FM forte, uma boa presença, 93.7, ou 5, uma coisa assim, desculpa. Mas é 93, 93.5 ou 93.7. Ah, eu não sabia, então... É porque nós inauguramos, nessa frequência, estávamos em outra. Essa frequência nós inauguramos na Expo Cristal. Faz duas semanas. Duas semanas, verdade. Parabéns, bispo, por esse sucesso muito grande na Sala Nossa Terra. Esse é o bispo Rodovalho, presidente da Confederação de Pastores e da Sala Nossa Terra, aqui na Igreja de Sala Nossa Terra, direto dos Quartos Simpósios Jurídicos do Silva Neto, em Brasília, para o Jornal Última Hora, sempre nos melhores eventos. E aí E aí